Olha só, eu sempre faço esse barrado aqui, ó, separado do tecido. Hoje eu vou fazer ele, como me pediram, grudado no tecido. Vocês façam grudado no tecido de vocês, tá bom? Eu vou fazer assim porque eu estou sem tecido aqui, então, eu vou fazer fora do tecido, mas como se eu tivesse fazendo no tecido, tá bom? Tomara que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Olha só, deixa eu explicar aqui pra vocês, que daí eu já vou falar as medidas pra vocês, ó. Como se eu estivesse fazendo no meu tecido. Eu fiz aqui, ó, um cordão que dá no tamanho do meu barrado, do meu barrado, que vai dar aqui, ó. Aí, eu vou fazer aqui, ó, nele, pra lá e pra cá, como se eu estivesse fazendo no tecido, tá bom? Eu vou fazer assim porque eu estou sem tecido, ok? Tá, então, as medidas que vocês vão colocar no tecido de vocês, esse trabalhinho aqui, ó, eu vou fazer três motivos no meu aqui. No meu trabalhinho, eu vou fazer três motivos. Olha só, vocês vão fazer assim, são múltiplos de dezesseis, são múltiplos de dezesseis mais um, tá bom? Então, pra eu fazer três, eu vou precisar de quarenta e nove caseado. Quarenta e nove caseado, tá bom? Certo? Deu pra entender assim? Então, tá bom. Então, aqui, eu já, ó, depois que vocês fizerem quarenta e nove caseado, aí vocês façam uma carreira de casinhas abertas. Tem que ser quarenta e nove casinhas abertas. Se vocês quiserem aumentar isso, se vocês for maior, vocês aumentam aí, ó. Casinhas do lado aí, ó, casinha do outro lado, tá bom? Pra fazer os três motivos, eu vou fazer desse jeito. Então, vamos supor que eu já estou no meu tecido, eu já fiz as minhas quarenta e nove casinhas abertas, olha só. Fiz aqui minhas quarenta e nove casinhas abertas, olha, até chegar aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui. Vamos supor que eu estou com o meu tecido, eu vou virar o meu tecido, vou falar assim, tá? Estou virando o meu tecido, olha, porque eu vou trabalhar como se eu tivesse no tecido, ok? Então, eu vou virar aqui, aí eu vou começar a trabalhar o meu, meus copinhos de leite, tá bom? Eu vou começar a trabalhar aqui os copinhos de leite. Então, eu fui fazendo o caseado, voltei fazendo minhas quarenta e nove casinhas, agora eu vou começar daqui, ó, e vou trabalhando assim. O meu copinho de leite, eu vou fazer em ponto cruzado, mas vocês podem fazer no ponto normal, tá bom? Certo? Tomara que vocês tenham entendido. Então, aqui, ó, agora, eu vou virar o meu, vamos supor que eu estou com o meu pano, vou virar o meu pano aqui, eu já tenho minhas quarenta e nove casinhas abertas, eu vou virar meu pano aqui, eu vou fazer, ó, um, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pra eu fazer as minhas casinhas abertas, antes de começar a fazer os meus copinhos de leite. Então, eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar onze casinhas abertas, então, eu já virei aqui, ó, o meu trabalho, fiz a minha primeira casinha aberta, e agora eu vou completar onze casinhas abertas aqui, tá bom? Então, tomara que vocês estejam entendendo. Pronto, olha só, fiz minhas onze casinhas, fiz minhas onze casinhas, agora eu vou trabalhar aqui, ó, olha, eu vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco casinhas. Mas, nessas cinco casinhas aqui, ó, eu vou preencher de ponto alto. Os meus pontos altos, vai ser pontinho cruzado, tá? Eu vou fazer aqui os primeiros no ponto cruzado, se vocês quiserem seguir eu assim, tudo bem. Se não, vocês colocam, ó, um ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui em cima da base. Dois pontos altos aqui dentro, um ponto alto em cima da base, tá bom? Mas, o meu aqui, eu vou fazer ele em pontinho cruzado, tá bom? Que eu gosto mais, eu acho mais bonito. Então, aqui, ó, vai ser dezesseis pontos altos, eu vou trabalhar aqui, tá bom? Dezesseis pontos altos. Só que o meu ponto alto, vou pôr bem de pertinho aqui pra vocês verem. O meu ponto alto, eu vou trabalhar ele assim. Se vocês não quiser, faça ponto normal aí. Eu dou a minha laçada, ó, aí eu já venho, ó, dou o meu ponto alto, eu venho aqui, ó, na frente, e já dou a minha laçada, vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, ó, vou dar a minha laçada, vou vir aqui, ó, atrás, no mesmo ponto alto aqui atrás, vou puxar a minha linha e vou lá na frente, aí vou fazer meu ponto alto. Fiz, ele ficou assim, agora eu dou a minha laçada e volto aqui e faço o mesmo ponto alto. São os mesmos quatro pontos altos, ele só vai ficar cruzado assim, tá bom? Aí, ele fica um relevo, é só por isso, tá bom? Mas é os mesmos dezesseis pontos altos, olha. Agora, já dou a minha laçada, eu venho aqui na frente, olha só, fica tombadinho assim, fiz meu ponto alto, dou a minha laçada, volto aqui, olha. No mesmo lugarzinho aqui, faço, puxo lá, faço o meu ponto alto, dou a minha laçada, volto aqui, ó, e faço o meu ponto alto. É só pra ele ficar assim, olha. Ele fica assim, ó, em relevo, tá bom? De novo. Então, quando eu falar que vai ser tantos pontos altos, vocês escolhem, se vocês não quiserem fazer assim, vocês façam aí o ponto alto normal, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, minhas três casinhas aqui, fazendo esse pontinho aqui, certo? Ó, vou trabalhar mais essas duas aqui, ó, fazendo esses mesmos pontos. Se vocês não quiserem, faça ponto normal. Olha só de pertinho pra vocês verem, olha, trabalhei minhas cinco casinhas, uma, duas, três, quatro, cinco casinhas com ponto alto. Aí, eu dei essa cruzadinha aqui pra ele ficar assim, certo? Fiz esses, trabalhei esses quinze, são dezesseis pontos altos, né? Trabalhei esses dezesseis pontos altos, agora eu vou trabalhar de novo aqui pra frente, pra começar a fazer de novo esses meus dezesseis pontos altos. Eu vou trabalhar onze casinhas abertas aqui pra frente de novo, tá bom? Até chegar lá no meu copinho de leite de novo. Vou trabalhar aqui onze casinhas abertas. Pronto, olha, fiz meus onze casinhas abertas aqui, aí eu começo tudo outra vez aqui. Eu vou começar tudo outra vez aqui, ó, fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Vou trabalhar cinco casinhas abertas assim, fazendo meus pontos altos. Só que os meus pontos altos eu vou fazer cruzado. Se vocês quiserem fazer assim, me segue. Se não quiser, pode fazer ponto alto normal, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, minhas cinco casinhas. Aqui eu vou trabalhar meus pontos altos aqui. Pronto, olha, trabalhei mais as minhas cinco casinhas abertas aqui de ponto alto. Olha, eu já vou falando desse jeito. Os meus só vai ficar um pouquinho diferente aqui. Agora, como é três copos de leite que eu vou fazer, né? Agora, eu vou trabalhar aqui pra frente onze casinhas abertas, cinco casinhas e cinco casinhas. Eu vou fazer dezesseis pontos altos aqui, vai me sobrar só uma casinha aberta aqui, tá bom? Vou fazer até ali na frente e já mostro pra vocês, pra vocês não se perderem, ok? Ó, minhas onze casinhas abertas aqui, vou trabalhar minhas cinco casinhas aqui, ó. E só vai sobrar uma carreirinha aqui, tá bom? Aí, ó, cheguei aqui no final, sobrou só uma casinha aberta. No tecido vai ser a mesma coisa, tá bom? Ó, vou virar o meu trabalho aqui, vocês viram o tecido de vocês aí. Aí, aqui, ó, eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no meu ponto alto pra fazer uma casinha aberta. Eu vou precisar de duas casinhas abertas. Fiz a primeira casinha aberta, ó, vou dar duas correntinhas. Vou procurar aqui, eu vou deixar esse trabalhinho aqui. Aqui, eu venho, ó, no meu ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui. Então, eu fiquei com minhas duas casinhas abertas aqui. Fiquei com minhas duas casinhas abertas. Agora, aqui, eu faço quatro pontos altos. Só que o meu ponto alto vai ser cruzado, tá bom? Porque eu tô trabalhando ele no cruzado, assim. Ó, um lá e um aqui. Então, eu tô trabalhando ele cruzado, tá? Vocês não quiserem, pode fazer seus quatro pontos altos normal aí, tá bom? Fiz meus quatro pontos altos aqui, agora eu vou deixar duas casinhas abertas. Duas correntinhas. Duas correntinhas ponto alto, duas correntinhas ponto alto. Olha aí, deixei duas casinhas abertas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu tenho quatro pontos altos aqui, eu vou trabalhar dez pontos altos, tá bom? O meu vai ficar cruzado, mas vocês trabalham dez pontos altos, ó. São quatro aqui, mas aqui, ó, vai dar sete pontos altos e aqui. Então, dez pontos altos, vocês vão trabalhar. Aqui e mais essas duas casinhas abertas aqui, tá bom? Então, assim, eu tô trabalhando ele cruzado. Vocês podem fazer normal aí, tá bom? Então, são dez pontos altos. Opa, enroscou minha linha. Pronto, ó. Fiz meus dez pontos altos aqui. Fiz meus dez pontos altos. Agora, aqui pra frente, eu vou fazer dez casinhas abertas. Depois dos meus dez pontos altos, olha, são duas correntinhas e ponto alto em cima do ponto alto. Eu vou fazer dez casinhas abertas aqui pra frente. Fiz aqui, ó, meus dez casinhas abertas, olha, depois do trabalhinho aqui, fiz as dez casinhas abertas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez casinhas abertas. Fiz minhas dez casinhas abertas. Agora, aqui, ó, eu faço quatro pontos altos. Repetindo do mesmo jeito que eu fiz lá no primeiro. Na primeira base lá. Quatro pontos altos, só que o meu tá ficando aqui, ó. O meu tá ficando cruzado. Quatro pontos altos. Agora, eu deixo duas casinhas abertas, olha. Uma. Duas casinhas abertas. E agora, aqui na frente, eu trabalho do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Eu trabalho dez pontos altos, hein? Eu vou trabalhar aqui, nessa casinha vazia e nessa casinha vazia aqui. Então, vai dar dez pontos altos. Depois que eu fizer esses dez pontos altos, vou fazer a repetição de novo. Dez casinhas abertas. E depois, eu trabalho o do mesmo jeito lá na frente. O nosso motivo. Porque é sempre repetido, tá? Tudo que eu fizer aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui no primeiro. Aí, eu vou fazer essa contagem de ponto aqui. Aí, esse daqui, ó, eu vou repetir no segundo. Eu vou contar os pontos aqui. E vou repetir no terceiro bloquinho. Tá bom? Vai ser todo repetido. É só vocês prestarem atenção na base, no meio, aonde é que eu vou tá falando. Nessa base aqui do meio, ó. Só vocês prestar atenção nessa base que eu vou fazer a contagem aqui. E vocês vão trabalhar, ó. Do mesmo jeito que foi feito esse. Aí, eu vou fazer a contagem pra vocês. Vocês vão repetir esse daqui, a contagem aqui do meio, ó. A contagem daqui do meio. E vai repetir os bloquinhos, que é os copinhos de leite aqui, ó. Tá? Certo? Tomara que vocês tenham entendido. Vai entendendo aí, ó. Tomara. Agora, depois que eu fiz os dez pontos altos aqui, ó. Eu vou repetir aqui de novo. Vou fazer minhas dez casinhas abertas. E vou repetir esse modo aqui do meu copinho de leite. Olha só, eu vim trabalhando, né? Eu, olha, eu fiz o primeiro. Aí, eu trabalhei aqui dez casinhas abertas. Trabalhei o segundo motivo aqui. Trabalhei dez casinhas abertas aqui de novo. Trabalhei o terceiro motivo aqui, que é o nosso copinho de leite. Aí, aqui no final ficou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove casinhas aqui, ó. Pra esse lado aqui. Lembrando que eu estou na terceira carreirinha, olha só. Agora, eu vou virar meu trabalho aqui. Eu vou fazer minha quarta carreirinha. Eu não tava falando, né, por carreira. Agora, eu vou começar a falar aqui por carreira. Eu vou voltar aqui a minha quarta carreira. Então, eu vou fazer dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pra eu começar a fazer as minhas casinhas abertas. Então, olha, eu vou trabalhar essas casinhas abertas até eu chegar aqui, ó, no meu motivo, ó. Até eu chegar aqui no meu motivo. Então, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove casinhas abertas. Pronto, olha. Fiz minhas nove casinhas abertas, cheguei aqui no meu trabalhinho aqui, ó. Aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Meus sete pontos altos. Lembrando que o meu tá sendo cruzado, tá? Mas são sete pontos altos aqui. Pronto, fiz meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer uma casinha aberta. Fiz uma casinha aberta. Aqui, ó, eu vou colocar um ponto pipoca. Vou fazer um ponto pipoca aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um ponto alto aqui. Eu vou ponhar cinco pontos altos aqui dentro, ó. Ponhei um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Coloquei cinco pontos altos. Vou soltar aqui, ó. Eu deixo o meu primeiro ponto alto aqui, ó. Eu venho no segundo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra ficar mais perto pra vocês. Pronto, eu puxei pra ficar um pouquinho mais perto pra vocês verem. Ó, eu tenho um ponto alto aqui e coloquei mais cinco aqui dentro. Agora, eu soltei aqui e eu venho aqui, ó. Deixo o meu ponto alto ali. Eu venho aqui nesse daqui, ó. E vou puxar o meu fio pra eu fazer o meu ponto pipoca. Fiz o meu ponto pipoca. Ó, vou dar uma correntinha aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou dar a minha laçada e vou vir aqui, ó, no ponto alto. E faço o meu ponto alto. Então, quer dizer que a minha pipoca vai ficar aqui, ó, separadinha, hein? Separadinha. Agora, aqui eu faço uma casinha aberta, olha. Faço uma casinha aberta. E aqui eu tenho quatro pontos altos. Vou fazer meus quatro pontos altos. Só que o meu tá sendo cruzado, tá? Mas é quatro pontos altos em cima dos quatro pontos altos aqui. Certo? Agora, eu vou trabalhar, ó, as casinhas vazias. Presta atenção, ó. Vou trabalhar as casinhas vazias. Até eu chegar aqui no meu motivo aqui. Que eu vou repetir a mesma coisinha. Esse trabalhinho aqui, ó. Esse trabalhinho, eu vou fazer casinhas vazias até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui, tá bom? Olha só, pra vocês verem, ó. Eu trabalhei, ó. Trabalhei a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Deixa eu puxar assim que fica melhor pra vocês verem. Do jeito que eu trabalhei aqui, ó. Eu só fiz as casinhas vazias e repeti a mesma coisa, olha. Eu só repeti aqui. Certo? Agora, eu vou aqui pra frente, ó. Eu vou fazer as casinhas vazias até eu chegar no motivo aqui. Que eu vou repetir do mesmo jeito. Tudo que eu fiz no primeiro aqui, ó. Eu vou repetir. Ah, eu repeti aqui no segundo. E eu vou repetir aqui no terceiro, tá bom? Olha só, estou chegando aqui no final, aqui, ó. Estou chegando no final. Do mesmo jeito que eu trabalhei lá no primeiro motivo, eu trabalhei aqui. E aqui, ó, no final, eu vou ficar com duas casinhas abertas aqui. Tem que prestar atenção que nós estamos indo pra lá e voltando de lá pra cá, tá bom? De lá e pra cá. Nós viemos pra cá, depois a gente vira o trabalho e volta de novo. Certo? Olha, sobrou duas casinhas abertas aqui. Agora, eu viro o trabalho aqui, ó. E vou fazer aqui de novo. Aqui vai ficar duas casinhas abertas. Eu faço as cinco correntinhas. Quatro, cinco. Pra eu fazer uma primeira casinha aberta. Faço a segunda casinha aberta aqui, ó. Fiz a segunda casinha aberta. Aqui vai ser repetir de novo. Quatro pontos altos. O meu é cruzado, tá? Mas é quatro pontos altos aqui. Pronto. Fiz fazendo meus quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar duas casinhas vazias, olha. Eu vou trabalhar uma casinha vazia aqui. O meu ponto pipoca vai ficar aqui, né? Lembra que ele tá ao contrário. Deixar duas casinhas abertas, olha. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Eu vou fazer treze pontos altos, olha. Eu vou começar trabalhando aqui e vou vir trabalhando ponto alto até chegar aqui. Vai dar treze pontos altos. O meu só é cruzado, tá? Mas são treze pontos altos. Faça seus treze pontos altos aí. Vou fazer os meus treze pontos altos aqui. Opa! Lembrando que o meu é cruzado. Tô sempre repetindo pra vocês... Não errar no dos seis aí que vocês estão fazendo, tá bom? Eu fiz dez pontos altos. E mais essa casinha aqui. Então, dá os meus treze pontos altos. Depois que eu fizer esses treze pontos altos aqui, ó. Fiz meus treze pontos altos. Agora, eu vou fazer casinhas vazias, olha. Vou trabalhar. Aqui tem nove casinhas vazias, ó. Vou trabalhar essas nove casinhas vazias até eu chegar aqui. Cheguei aqui nesse próximo motivo. É a mesma coisinha, tá? É a mesma coisinha que eu vou fazer aqui. Vou fazer os quatro pontos altos, olha só. Eu vou fazer os quatro pontos altos. Olha onde tá meu dedo. Aqui, ó. Vou fazer meus quatro pontos altos. Vou trabalhar duas casinhas vazias. E vou trabalhar treze pontos altos aqui de novo. E isso eu vou repetir nesse daqui. E vou repetir no último ali também. Eu vou fazer o meu aqui. E já mostra assim, ó. Pra vocês não se perder. Que vai ser a mesma coisa, tá bom? Lembrando que o que eu fiz no primeiro, olha só pra vocês verem. Eu fiz no primeiro motivo, aí fiz as casinhas abertas, olha. Fiz no segundo motivo a mesma coisa. E fiz as casinhas abertas aqui. No terceiro aqui, eu fiz a mesma coisinha, tá? E aqui, ó. Desse lado aqui, porque esse lado que eu estou voltando aqui, é o começo do barrado, tá? Então, aqui, ó. Sobrou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso daqui mesmo, tá? Agora, eu viro ele aqui, ó. Olha só. É desse jeito aqui, tá? O começo dele é aqui. E o final dele é aqui, ó. Só que a gente vai virando ele, né? Representa que é diferente. Mas é isso daí mesmo, tá? Não tem nada de errado, não. Cheguei aqui. Agora, eu virei o meu trabalho. Agora, eu já vou começar a fazer o pedacinho aqui, que entra as folhinhas. Pedacinho que entra as folhinhas. Então, aqui, ó. Eu vou fazer só duas casinhas vazias no começo, que vai ser assim. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pra eu fazer a minha primeira casinha. Mais uma casinha aberta, que vai ficar aqui. Com duas correntinhas e ponto alto. Pronto. Fiquei com minhas duas casinhas abertas aqui no começo. Agora, aqui, ó. A minha folhinha, eu vou fazer normal, tá? Vou fazer ponto alto normal. Então, vou fazer aqui quatro pontos altos. Certo? Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Eu vou trabalhar, ó. As casinhas vazias. Eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casinhas vazias. Até eu chegar aqui, ó. No meu copinho de leite, olha. Vou fazer essas cinco casinhas vazias. Até eu chegar aqui no copinho de leite. Olha só. Fiz as casinhas vazias. Cheguei no meu copinho de leite. Aqui, eu tenho treze pontos altos. Então, eu vou repetir os treze pontos altos aqui, tá? Vocês repetem os treze pontos altos de vocês aí. Então, eu vou repetir aqui, ó. Como eu tenho treze pontos altos, eu vou repetir meus treze pontos altos. Lembrando que eu tô cruzando o meu aqui, tá? Por isso que eu tô sempre falando. Pra vocês não se perderem. E não pode esquecer que eu estou cruzando os meus aqui. Porque eu quero que fique em ponto relevo. Pronto, olha. Fiz meus treze pontos altos aqui. Eu tenho duas casinhas abertas aqui. Eu vou fazer duas casinhas abertas aqui, ó. Repetir. Aqui eu tenho meus quatro pontos altos, só que tá cruzado, né? Eu vou fazer, repetir os quatro pontos altos aqui de novo. Pronto. A partezinha do copo de leite é essa daqui. Agora, eu vou fazer, ó. Vou repetir tudinho. Eu vou fazer. Aqui, ó. Vou fazer, ó. Minhas casinhas vazias aqui. Eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três casinhas vazias. Pra eu começar a fazer a minha folhinha aqui, ó. Eu vou fazer, ó. Uma, duas, três casinhas vazias. E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos aqui, ó. Na terceira casinha. Olha só. Três casinhas abertas. Meus quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar essas casinhas vazias aqui, até eu chegar aqui, ó. No meu próximo bloco, que é o meu outro... Meu outro copinho de leite. Aí, quando eu chegar aqui, ó. Vai ser repetido a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só vou repetir meus treze pontos altos, duas casinhas vazias. E meus quatro pontos altos aqui. Vou fazer e já mostro pra vocês. Pronto, ó. Cheguei aqui no meu final, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Eu fiz o bloquinho da folhinha aqui. Fiz o... Olha, só o motivo aqui, ó. Que foi repetido. Aí, eu fiz as três casinhas vazias. A folhinha, né? A pontinha da folhinha. Aí, trabalhei de novo as casinhas vazias, até chegar no próximo motivo. Repetir, ó. Os treze pontos altos. Duas casinhas vazias, quatro pontos altos. Fiz minhas três casinhas vazias. Fiz esse bloquinho aqui, que vai ser a folhinha. Trabalhei de novo, até chegar no próximo motivo lá. Repetir de novo, ó. Repetir meus três pontos altos. Duas casinhas vazias. Meus quatro pontos altos. Sobrou os dois pontos altos aqui no final. Certo? Agora, eu vou virar o trabalho de novo, ó. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou ficar aqui, ó. Vou fazer... Eu tenho duas casinhas abertas. Agora, eu vou ficar com três casinhas abertas aqui. Falei, eu fiz três casinhas abertas. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Ponto. Os seus aí, não sei se vocês estão fazendo ponto alto. Vocês, se vocês estão fazendo ponto alto normal, vocês trabalham 16 pontos altos. São 16 pontos altos, tá bom? Se vocês estão fazendo aí ponto alto normal. Pronto, olha. Fiz meus 16 pontos altos aqui. Depois dos meus 16 pontos altos, vou fazer uma casinha vazia. E quatro pontos altos aqui. Eu vou trabalhar mais daqui. Lembrando que os meus pontos altos estão sendo cruzados, tá bom? Mas são quatro pontos altos aí, normal, se vocês estão fazendo. Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar três casinhas vazias até eu chegar aqui na minha folhinha ali. Uma. Um, dois, três. Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer lá, tá? Olha só. Fiz 16 pontos altos aqui. Uma casinha vazia. Quatro pontos altos aqui. Agora, fiz uma, duas, três casinhas vazias até eu chegar na minha folhinha. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó. Sete pontos altos. Vou começar a trabalhar nessa casinha que está vazia. E vou repetir mais esses quatro pontos altos aqui. Então, são sete pontos altos. Certo? Trabalhei meus sete pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, na frente. Uma, duas, três, quatro casinhas vazias. Pra eu começar tudo outra vez, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ir até ali pra vocês verem. Um, dois, três e quatro, mesmo que eu tô fazendo rápido, mas eu tô falando. Só pra dar tempo aqui, porque tá ficando bem longo o nosso vídeo aqui. Olha, eu fiz a folhinha ali. E fiz quatro casinhas abertas aqui. Agora, sim. Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou fazer dezesseis pontos altos aqui, ó. Vou fazer dezesseis pontos altos, uma casinha aberta e mais quatro pontos altos aqui. E aí, eu vou repetir a mesma coisa no outro pedaço até chegar aqui no final. É a mesma coisinha, tá bom? Olha só, cheguei aqui no meu final. Fazendo a mesma coisa que eu comecei lá no começo. Olha só, eu vou voltar aqui, ó, mostrando pra vocês. Pra vocês verem, ó, que foi a mesma coisa. Olha. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, olha. No bloco aqui, que é o copo de leite, olha. Fiz a folhinha aqui, depois fiz o bloco de copo de leite aqui de novo. Fiz a minha folhinha aqui, ó, começo da folhinha. Fiz o copinho de leite aqui. E fiz a folhinha aqui de novo. Certo? Ó. Então, agora, vamos virar nosso trabalho. Olha só, tô virando o trabalho aqui. E vou fazer aqui de novo. Eu vou fazer aqui de novo as duas casinhas abertas aqui. Fiz as duas casinhas abertas aqui do começo. Aqui eu tenho sete pontos altos que é da minha folhinha. Agora, aqui, eu vou fazer aqui na folhinha, tá sendo normal, tá? Então, agora, eu vou fazer dez pontos altos aqui. Eu tinha sete pontos altos, agora, eu vou trabalhar dez. Porque eu vou trabalhar os sete pontos altos e mais essa casinha aqui. Então, vai dar dez pontos altos. Olha só, fiz meus dez. Meus dez pontos altos aqui. Aí, eu fiz duas casinhas vazias, olha. Eu fiz duas casinhas vazias, cheguei aqui no meu copinho de leite. Cheguei aqui no meu copo de leite, eu vou trabalhar aqui, ó, dez pontos altos. Eu vou trabalhar, ó, esses quatro pontos altos aqui, mais essa casinha vazia aqui. E mais, tipo, quatro pontos altos aqui. Então, vai dar dez pontos altos. Lembrando que o meu tá cruzado, tá? Mas vocês trabalham... Se você estiver trabalhando com um, faça seus dez pontos altos aí. Dois, são sete, oito, nove, dez. Só porque tá cruzado, então, representa que é mais. Mas não é não, tá? São dez pontos altos, olha. Trabalhei dez pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer casinhas vazias, até eu chegar aqui nas minhas folhinhas de novo. Chegando aqui nas minhas folhinhas, eu vou trabalhar dez pontos altos aqui, que é na minha folhinha, ok? Vou fazer aqui minhas casinhas e já mostro. Pronto, olha. Fiz as minhas casinhas vazias. Cheguei aqui na minha folhinha, ó. Fiz os dez pontos altos na minha folhinha. Do mesmo jeito que eu fiz a folhinha ali. Aí, eu fiz a folhinha aqui. Agora, eu fiz as duas casinhas vazias aqui, ó. Que foi depois da folhinha, as duas casinhas vazias. E trabalho aqui, ó. Os dez pontos altos meu aqui. Eu vou trabalhar aqui, ó. Que vai ser repetido a mesma coisa. Tudo que eu fiz dali até aqui, ó. Daqui do começo até aqui. Vai ser repetido nos dois aqui, tá? Até eu chegar aqui no final. Vai ser a mesma coisa repetida. Então, não precisa eu fazer que é repetido. Deixa a amostra ali pronto. E assim, eu cheguei lá no meu final. Mas, eu volto aqui no começo pra mostrar pra vocês, olha. Que vocês vão fazer a mesma coisa, olha. Que foi feito. Tô sempre mostrando, ó. Pra vocês não terem erro, olha. E no final, sobrou só as casinhas vazias. Fiz as casinhas vazias. Vou virar o meu trabalho aqui agora. Pra eu voltar trabalhando. Eu virei o meu trabalho com cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Eu fiz uma casinha aberta, né? Então, fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis casinhas abertas. Fiz minhas seis casinhas abertas. Agora, eu vou trabalhar treze pontos altos aqui. Lembrando que meus pontos altos vai ser cruzados. Então, eu vou começar, ó. Dessa casinha vazia aqui, ó. E eu vou trabalhar até eu chegar aqui. São treze pontos altos. Eu vou cruzando os meus aqui, ó. Se vocês estiverem fazendo o normal, são treze pontos altos, tá bom? Minha linha tá enroscando. Pronto, eu cheguei aqui nos meus treze pontos altos que eu fiz. Meus treze pontos altos. Fiz meus treze pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Duas casinhas abertas. Eu vou estar chegando na folhinha. Uma, duas casinhas abertas. Cheguei aqui na minha folhinha. Aí, aqui eu vou trabalhar só sete pontos altos. Aqui, eu tô trabalhando ponto alto normal, tá? Três. Quatro. Cinco. Opa. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Na minha folhinha. Fiz meus sete pontos altos. Aí, eu já vou pra segunda base aqui. Aí, eu vou fazer, ó. Casinhas abertas até eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar nessa daqui, ó. Nessa casinha que eu tô com o dedo aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui, ó. Treze pontos altos, mas os meus pontos é cruzado, tá bom? Ó, vou fazer casinhas vazias até aqui. E vou fazer meus treze pontos altos aqui. E já mostro pra vocês, tá? Que eu vou estar fazendo a mesma coisa que aqui. Olha só, depois das minhas folhinhas, eu trabalhei aqui, ó. Até chegar aqui, igual eu falei pra você, que eu trabalhei os treze pontos altos aqui, ó. Eu trabalhei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casinhas abertas, ó. Depois das minhas oito casinhas abertas, fiz o trabalhinho aqui, ó. Que foi a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Eu fiz isso daqui, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou repetir a mesma coisinha até chegar aqui. Eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar na minha folhinha aqui, ó. Só sete pontos altos. E depois eu trabalho nove casinhas abertas aqui. E depois eu trabalho meus treze pontos altos aqui. Certo? Pronto, eu vim trabalhando e cheguei até aqui no meu final. Chegando, virando desse lado aqui. Cheguei aqui, ó. Sobrou três casinhas. Por quê? Eu falo assim, ó. Desse lado aqui é no avesso, ó. Vocês não estão vendo o ponto pipoca aqui. O ponto pipoca fica no lado direito, tá bom? Olha, vou virar meu trabalho aqui. Cheguei no final, vou virar meu trabalho aqui, ó. E vou fazer aqui de novo, ó. Eu tenho três casinhas abertas, eu vou repetir essas três casinhas abertas aqui. Então, não precisa nem eu fazer, que vocês já sabem fazer, né? Essas casinhas abertas. Olha aí, depois das minhas três casinhas abertas, aqui eu tenho sete pontos altos. É a folhinha. Eu vou repetir esses sete pontos altos, tá? São sete pontos altos comuns aqui, vou repetir eles. Que esse é a minha folhinha. Mesmo que eu tô fazendo rápido, mas eu tô falando, né? Que é só repetir. Pronto. Repetir aqui. Agora aqui, ó. Eu tenho duas casinhas abertas, eu vou repetir essas duas casinhas abertas. E aqui, eu já vou trabalhar a minha última carreirinha que pega os meus pontinhos aqui, ó. Desce do copinho de leite, tá bom? É a carreirinha que pega o último aqui do copinho de leite. Depois, o que resta pra baixo é só as folhinhas e o galinho que é assim, ó. Comum. Certo? Então, depois dessas duas casinhas vazias aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui, ó. Dez pontos altos. Aqui eu tenho treze pontos altos, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho treze pontos altos. Agora, eu começo a trabalhar aqui, eu só vou trabalhar só até chegar aqui. Então, vou trabalhar dez pontos altos aqui. Lembrando que o meu está sendo cruzado. Mas são dez pontos altos, tá bom? No primeiro aqui, eu vou fazendo. Até completar os dez pontos altos, ó. Pra vocês verem. Aí, vocês vão repetir os outros lá na frente do mesmo jeito. Eu sempre faço o primeiro aqui. E vocês repetem lá da frente. Opa! Então, eu fiz aqui os meus dez pontos altos, mesmo que o meu eu cruzei ele, mas são dez pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer casinhas vazias até eu chegar aqui na minha folhinha, pra repetir a minha folhinha. E vou fazer o trabalho aqui até eu chegar lá no final. Vou repetir a mesma coisa, tá? Eu vou fazer casinhas vazias até eu chegar aqui na minha folhinha. Vou repetir os sete pontos altos da folhinha. E depois aqui, ó, no copinho de leite, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Olha só, cheguei aqui no meu final. Olha, volto mostrando pra vocês, desde o começo, como eu comecei aqui, olha. E fui fazendo. Lembrando, que olha, do mesmo jeito que eu fiz a folhinha. Fiz aqui o motivo onde é o copo de leite. Lembra que eu falei que vou fazer as casinhas vazias até chegar na folhinha de novo. Duas casinhas pra chegar no copinho de leite. Fiz e fui até eu chegar aqui no meu final, olha. Chegando aqui no meu final, vou virar o meu trabalho aqui, ó. Vou virar o trabalho aqui. E vou fazer aqui de novo. Minhas três casinhas vazias. Vou fazer três casinhas vazias aqui do lado. Perdão que estou voltando no avesso, tá bom? Estou voltando no avesso. Não é três casinhas, não, tá bom? Desculpa. Olha só. Deixa eu desvirar aqui, ó. Nós viemos trabalhando no lado direito aqui, ó. Eu só dei uma erradinha, tá bom? Não pro não aqui. Aqui não tá errado, não. Fique em paz. Olha, eu errei no falar. Olha só. Cheguei até aqui no meu final. Vou virar o meu trabalho aqui. Agora, eu vou voltar fazendo casinhas vazias, olha. Eu vou voltar fazendo casinhas vazias, 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 vazias. Até eu chegar aqui, ó. Aqui, ó. Olha onde eu tô ponhando minha agulha aqui, que eu vou fazer quatro pontos altos aqui. Aqui tudo vai ser casinhas vazias, tá? Como é só casinhas vazias, eu vou fazer e já mostro pra vocês. Pronto, olha. Só vem fazendo casinhas vazias. Eu vou até contar aqui pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez casinhas vazias. Fiz minhas dez casinhas vazias. Chegando aqui, ó. Vai ser o tronquinho do meu copo de leite. Então, vai ser quatro pontos altos aqui, ó. Normal. Opa! Olha, vai ser meus quatro pontos altos aqui, ó. Normal. Agora, aqui, eu faço duas casinhas vazias. Olha, um. Duas casinhas vazias. Cheguei aqui na minha folhinha. Vou fazer aqui, ó. Quatro pontos altos. É um. Dois, três. E quatro pontos altos, olha aí. Fiz meus quatro pontos altos aqui. Agora, até eu chegar lá de novo, ó. Fazer casinhas vazias, até eu chegar aqui na frente, ó. Pra eu, eu já terminei de fazer o meu copinho de leite. Vou chegar aqui na frente, ó. Pra fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Isso aqui que eu fiz aqui, ó. Vai ser os quatro pontos altos. Depois, duas casinhas vazias e quatro pontos altos na folhinha. Vai ser isso que eu vou fazer aqui. Casinhas vazias, quatro pontos altos aqui. Duas casinhas vazias e quatro pontos altos aqui na folhinha. Vai ser isso que eu vou fazer nos duas partes, tá bom? Nos dois ladinhos ali. É só vocês fazerem aí. Eu já mostro pra vocês o que eu fiz aqui. Eu cheguei lá no meu final, mas volto aqui mostrando pra vocês, ó. Pra vocês não se perderem, olha só o que eu fiz, ó. Só vocês irem parando o vídeo aí, vocês vão ver, ó. Tá repetida a mesma coisa, até chegar lá no final. Cheguei no meu final aqui, ó. Vou virar o meu trabalho aqui. Vou virar meu trabalho aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Duas casinhas vazias. Olha só. Fiz duas casinhas abertas aqui. Agora aqui, ó. Eu faço quatro pontos altos, né? Que eu já tenho um ponto alto. Faço dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Fazer uma casinha vazia. E aqui na frente, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou trabalhar essas duas casinhas aqui, ó. Fazendo sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Eu fiz esses sete pontos altos. Vou fazer aqui, ó. Duas casinhas vazias. Duas casinhas vazias. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Ne três. Ne três casinhas vazias. Aqui, eu vou trabalhar. Vai dar dez pontos altos. Aqui, eu tô trabalhando ponto alto normal, tá bom? Que é a folhinha. Aqui é o galhinho, ó. Aqui é o galhinho. Aqui é o galhinho. Duas casinhas abertas. E aqui é a folhinha de novo. Ao outro lado, a folhinha. Então, são dez pontos altos desse lado aqui. Opa! Olha aí pra vocês verem. Fiz esses dez. Fiz esses dez pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar, ó. Casinhas vazias até eu chegar aqui, ó. Pra eu ponhar aqui, ó. Quatro pontos altos aqui. Quando eu chegar aqui, ó. Eu mostro pra vocês. Que vai ser a mesma coisa que eu vou estar trabalhando aqui. Desse lado aqui. Certo? Deixa eu só fazer as casinhas vazias. Aqui, eu vou preencher quatro pontos altos aqui, ó. Pronto, olha. Eu fiz as casinhas vazias. Fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casinhas vazias. Até eu chegar aqui, ó. Aí, eu fiz quatro pontos altos aqui. Olha pra vocês verem que é a mesma coisa. Olha, eu tô voltando pra vocês verem que é a mesma coisa que eu vou fazer. Aqui na frente, ó. É isso daqui, ó. Eu fiz quatro pontos altos aqui. Uma casinha aberta. Sete pontos altos. Duas casinhas abertas. Dez pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz esse pedacinho aqui, ó. Vai ser aqui do outro lado. Vai ser nesse daqui. E vai ser no último aqui. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Pra vocês não se perderem, tá bom? O vídeo tá ficando muito longo. Pronto, olha. Cheguei aqui no meu final. Mas eu vou voltar lá pra vocês verem, ó. Eu volto mostrando pra vocês verem o que eu fiz aqui no começo. Vai ser até chegar lá no final, olha. Fiz aqui. Olha aí. Pra vocês não se perderem, ok? Vou virar meu trabalho aqui. Eu vim trabalhando assim, né? Agora, virei assim. Aqui eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis casinhas abertas. Vou virar meu trabalho aqui. Eu vou fazer cinco casinhas abertas aqui. Virei o trabalho. Fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casinhas abertas. Agora, eu vou começar a fazer ponto alto aqui, ó. Eu estou fazendo a folhinha, né? A outra folhinha. Então, eu tô trabalhando ponto alto normal. Então, agora aqui, ó. Eu vou trabalhar... Dezenove, até chegar aqui, ó. Dezenove ponto alto. Ó, eu vou trabalhar daqui onde eu comecei. Vou vir trabalhando ponto alto aqui. Ponto alto nessa casinha vazia. E ponto alto nessa casinha vazia aqui. Vai dar dezenove ponto alto. Olha só. Eu vou... O primeiro eu vou contar aqui com vocês. Depois, os outros lá na frente, vocês façam sozinhos. Ó, já fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, e dezenove ponto alto. Então, isso daqui a gente vai repetir em todos. Olha, eu fiz dezenove. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Duas casinhas abertas. Uma, duas casinhas abertas. Trabalhei essas duas casinhas abertas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Sete ponto alto aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete ponto alto. Trabalhei meus sete ponto alto aqui, ó. Ficando assim. Vou vir fazendo casinhas abertas, olha só. Casinhas abertas até eu chegar aqui. Então, vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas abertas. Aí, eu vou fazer aqui de novo. Depois das minhas seis casinhas abertas, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar meus dezenove ponto alto aqui. Duas casinhas abertas aqui, e sete ponto alto aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu trabalhei aqui, ó. Eu vou só chegar até aqui, que daí eu já mostro, vocês seguem o caminho de vocês, pra vocês não se perder. Pronto, olha. Eu fiz as seis casinhas vazias. Agora, eu vou repetir isso daqui, ó. Do mesmo jeito. Os dezenove ponto, duas casinhas vazias, e sete ponto alto aqui. Que é aqui na frente, tá bom? Vou repetir os meus aqui, e já volto mostrando. Pronto, cheguei na minha fila aqui no final. Cheguei aqui no final, mas eu sempre volto aqui atrás, pra mostrar pra vocês, ó. Ó o que eu fiz aqui, olha só. É a mesma coisa. E foi, depois das casinhas vazias, foi a mesma coisa, até eu chegar aqui no meu final. Cheguei aqui no meu final, vou virar o meu trabalho aqui, ó. Vira aí o trabalho aqui, ó. Vou fazer só uma casinha vazia. Essa casinha vazia, fiz cinco correntinhas aqui, fiz essa casinha vazia. Agora aqui, ó. Esse aqui é o meu último do tronquinho aqui, o do meu galhinho. Então, eu tô fazendo aqui, ó. Quatro ponto alto. Fiz quatro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar oito casinhas vazia aqui, ó. Trabalhar oito casinhas vazia, e já volto mostrando pra vocês. Só vou fazer as oito casinhas vazias, assim, ó. Aqui, de duas correntinhas. Opa. Opa. De duas correntinhas e ponto alto. Então, eu vou fazer oito casinhas vazias, assim. Pronto, olha. Trabalhei minhas oito casinhas vazias, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar dez ponto alto aqui, que eu estou terminando essa folhinha aqui, ó. Daqui aonde eu tô, eu vou trabalhar até chegar nessa casinha vazia aqui, ó. Vai dar dez ponto alto, olha. Eu já tenho um ponto alto aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez ponto alto. Fiz meus dez ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Quatro casinhas abertas, até eu chegar nesse daqui, ó. Pra eu começar tudo outra vez. Vou fazer, ó. A separação só vai ser quatro carreirinhas aqui, ó. Quatro casinhas abertas, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí, quando eu chegar nesse daqui, ó. Eu já começo a fazer tudo aqui, ó. Eu começo a fazer esse daqui, vou fazer essa partezinha até chegar aqui de novo. Aqui na frente, tá bom? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. Eu fazendo quatro casinhas aqui, pra eu começar a fazer. Aí, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa. Um, dois. Três. Opa. Quatro casinhas vazias. Completei essas quatro casinhas vazias. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Meus quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar oito casinhas vazias aqui, ó. Do mesmo jeito que eu tô falando que eu fiz aqui, ó. Ó. Eu fiz quatro pontos altos aqui, ó. Eu vou trabalhar essas oito casinhas vazias, até eu chegar aqui, pra eu trabalhar dez pontos altos aqui. Certo? E isso eu vou fazer aqui, e vou fazer até chegar lá no meu final. Pronto, ó. Cheguei aqui no meu final. No meu final, sobrou, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas abertas aqui desse lado. Lembrando que, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no começo pra vocês verem. Tudo que eu faço no primeiro aqui, até eu começar o segundo trabalhinho aqui, ó. É a mesma coisa, olha. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Lembra que eu trabalhei até aqui com vocês. Aí, eu fui fazendo a mesma coisa, ó. Fiz a mesma coisa, até eu chegar aqui no meu final. Cheguei aqui, agora eu vou virar. Agora, eu vou virar meu trabalho. Agora, eu vou fazer uma casa. Nós já terminamos de fazer o nosso trabalhinho. Agora, eu vou fazer uma carreirinha. Uma carreirinha de casinhas abertas, até eu chegar lá no meu final. Só duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, até chegar lá no final, tá bom? Só isso que eu vou fazer. Essa carreirinha aqui, pra depois a gente começar a fazer já as pontinhas do barrado. Vou levantar aqui, ó, minhas cinco correntinhas. Vou fazer... Uma, duas, três, quatro, ainda lá. Cinco correntinhas aqui, pra eu fazer a minha primeira casinhas aberta. E daí, eu vou trabalhar casinhas abertas, até chegar lá no meu final. Somente isso, tá bom? Aberta até no final. Pronto, olha. Cheguei aqui no meu final, só com casinhas abertas, olha. Pra vocês verem, só com casinhas abertas. Eu não fiz mais nada aqui. Tá, chegando aqui agora. Eu vou virar o meu trabalho aqui. Agora, essa carreira aqui, ó, vai ser assim. Que já vai fazer essa carreira aqui, pra depois a gente já fazer acabamento. Então, aqui eu vou levantar três correntinhas. E eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos aqui. Do jeito que eu fizer esse primeiro aqui, ó, vocês vão chegar até lá no final, fazendo desse jeitinho, tá? Ó, fiz quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, sete casinhas abertas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete casinhas abertas. Sete casinhas abertas, aqui vai ser quatro pontos altos. Então, vocês vão repetir até chegar lá no final de vocês. Quatro pontos altos na beirada. Sete casinhas abertas, quatro pontos altos. Agora, vocês vão. Sete casinhas abertas, quatro pontos altos. Sete casinhas abertas, quatro pontos altos. Sete casinhas abertas, quatro pontos altos. Até chegar lá no final de vocês, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto mostrando. Pronto, olha. Cheguei até no meu final aqui, ó. Vim trabalhando, ó, igual eu falei. Sete pontos altos, quatro... Sete casinhas, quatro pontos altos. Sete casinhas, quatro pontos altos. Olha, eu vou vir aqui do começo, ó. Ó, quatro pontos altos. Sete casinhas abertas. Quatro pontos altos, sete casinhas abertas. E assim, eu vim trabalhando até chegar aqui no meu final. Que fiquei com os quatro pontos altos do outro lado aqui também, tá? Então, agora, eu já vou fazer as pontinhas de acabamento aqui. Eu estou aqui, ó. Eu vou fazer uma e começar a outra. Daí, vocês terminam de vocês aí sozinha, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha. Vou deixar esse... Fazer aqui, ó. Ponto baixíssimo. Olha só. Passando assim, ó. Fazendo ponto baixíssimo. E deixo meus pontos altos aqui pra trás. Deixei aqui, ó. Vou levantar minhas três correntinhas. Que já vale um ponto alto. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó. Sete pontos altos. Vou trabalhar em uma casinha. E na próxima casinha aqui. Sete pontos altos. Olha só. Trabalhei meus sete pontos altos. Agora, eu trabalho aqui. Três casinhas vazias. Uma. Opa! Escapou. Uma. Duas. Três casinhas vazias vazias. Trabalhei minhas três casinhas vazias. Vou trabalhar meus sete pontos altos aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. E sete. E aí, eu vou voltar e vou terminar. Cada partezinha que eu for terminar, eu vou cortar a minha linha, tá bom? Olha aí. Fiz meus sete pontos altos aqui. Três casinhas abertas. Sete pontos altos aqui. Agora, eu vou voltar, olha. Eu vou virar o trabalho. Opa! Vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Ó. Uma correntinha. Aí, eu vou pra cada ponto, eu faço um ponto baixíssimo assim. E vou trabalhando. E vou deixando eles aqui, ó. Introduzo a minha agulha. E vou deixando pra trás. Cheguei aqui. Aqui, eu tenho três casinhas abertas, vai dar dez pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Meus dez pontos altos, que eu vou estar terminando de fazer a ponta do meu crochê. Assim, eu procurei terminar desse jeito. Aí, se vocês não gostarem de ficar cortando, aí vocês procuram o jeitinho de vocês aí trabalhar. Que cada um saiba trabalhar de um jeitinho, né? Olha aí. Fiz aqui, ó. Já fiz o meu fechamento do meu... Da minha ponta aqui. Então, aqui, ó. Eu já dou mais um. Mais uma correntinha. Aqui, eu já posso... Euzinha, vou cortar o meu aqui. Se vocês não quiserem cortar, eu não sei como que vocês vão decidir fazer o de vocês aí não, tá bom? Se quiser me seguir, faça como eu. Se não... Olha aí. O meu primeiro aqui, ó. Como eu vim trabalhando aqui, né? Eu já fiz o meu... O meu primeiro... O meu primeiro bloquinho aqui, ó. No final, olha. Vocês viram que aqui eu tô fazendo aqui no final. Aí, como que eu faço acabamento? Olha. Eu corto um fiozinho, já fica maiorzinho. Aí, eu introduzo assim na minha agulha. E vou passando assim, ó. Eu passo ele pra frente, ó. Volto ele pra trás. Vou no próximo pontinho, ó. Puxo ele pra frente. Levo ele pra trás de novo. E assim, eu vou até eu esconder o meu fiozinho. Até eu achar que tá legal de esconder o fiozinho, olha. Então, é assim que eu faço, tá? Aí, terminei aqui. Eu não quero mais ir pra frente com o meu fiozinho. Levo ele pra trás aqui, ó. Então, aí, ele já ficou bem seguro aqui. Aí, eu já posso cortar a rente ali. Eu já andei bastante com ele aqui. Minha tesoura está cega. Então, aqui. A primeira basezinha nós já fizemos. Aí, nós queremos que as outras basezinhas fiquem aqui pro nosso lado também. Nós fazendo esse acabamento aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Olha. Eu vou virar aqui, ó. Eu vou fazer mais esse pedacinho aqui com vocês. Eu vou virar aqui, ó. Pra eu amarrar aqui, ó. A gente terminamos lá, né? Tá no lado direito. Olha. Pra ficar direito aqui, ó. Então, as outras partes pra ficar direito, a gente viemos aqui, ó. Ó. Vamos chegar aqui no nosso quatro ponto alto aqui, ó. Eu venho aqui, eu introduzo a minha agulha. E vou fazer o amarrado aqui. Tô dois nozinhos aqui pra ficar forte. Pronto. Dei os dois nozinhos. Agora, eu ponho meu fiozinho ali pra eu ir trabalhando em cima dele. E vou aqui, ó. Vou levantar meus três. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou trabalhar meus sete ponto alto. Do mesmo jeito que nós fizemos ali no começo. Olha. Quatro, cinco. Se a pontinha depois que vocês trabalhou, depois vocês cortam, tá? Certinho. Cinco, seis e sete. Fiz meu sete ponto alto, ó. A mesma coisa daqui. Fiz meu sete ponto alto, agora eu vou fazer três casinhas vazias, ó. Eu vou completar aqui três casinhas vazias. E sete ponto alto aqui, ó. Ó, uma, duas, três casinhas vazias. E trabalho sete ponto alto aqui. Olha só. Igual eu falei. Agora, eu viro aqui o meu trabalho. Eu ando aqui, ó, com ponto baixíssimo. Eu ando com ponto baixíssimo até eu chegar aqui. Pra eu fazer meus dez pontos altos aqui. Que é esses dez pontos altos aqui. Que é pra fazer a ponta do meu trabalho aqui. Olha aí, passei meu ponto baixíssimo até chegar aqui. Aqui eu vou fazer. E aí, ele vai ficar sempre aqui, ó, no lado direito, os meus acabamentos. Só vou fazer aqui, ó, os dez pontos altos aqui. E corto a minha linha. Então, as pontas dele vai ser toda cortada, tá? Vocês já vão cortando e vão fazendo acabamento. Ou se não, corta e deixa pra depois fazer acabamento. Como é, não vai ficar aquela pontona, então, é bem simples, ó. Fiz meus dez pontos altos aqui. Eu já puxo o meu fiozinho aqui. E eu já posso cortar. E depois fazer acabamento. Então, é isso que vocês vão ter que fazer, tá bom? Olha aí. Fiz a segunda. Fiz a primeira com vocês e a segunda. Agora, vocês viram aí e façam o amarrado de vocês. E começa tudo de novo. Aí, vocês vão até lá no final. Vou adiantar o meu aqui. E depois eu volto já com vocês mostrando como ficou. Então, assim, eu terminei o meu barrado aqui, ó. Eu vou abrir aqui certinho pra vocês ver como é que ficou. Os acabamento que eu fiz aqui. Agora, é só fazer aí, ó. No tecido de vocês, é só fazer o acabamentinho aqui dos lados. Fazer os pontinhos pipoca ou pontinho baixo. E fica tudo resolvido. O meu aqui, como eu não fiz no tecido, né? Vocês viram que eu não fiz no tecido. Então, eu não fiz no tecido, né? Eu fiz ele aqui separado aqui. Agora, é só eu pregar no meu tecido aqui, se eu for pregar. É a mesma coisa se eu tivesse fazendo no meu tecido, tá? Mas só que aqui eu fiz separado. Ok? Olha aí pra vocês verem, olha. Como que ficou aqui, ó. Olha só. Certo? Espero poder ter ajudado vocês. Espero poder ter ajudado vocês. Que vocês façam de vocês aí, ó. O meu aqui, eu achei um paninho aqui, ó. Mas, esse paninho já tá trabalhado aqui. Mas, agora, é só fazer. Se eu fosse pregar no meu tecido, olha. Se eu fosse pregar no meu tecido, era só eu fazer aqui, ó. O caseado aqui, ó. No meu tecido. E depois, eu vim aqui certinho, ó. Pregando. Eu virei aqui pregando, costurando normal na minha mão, assim. Só que esse daqui já tá comprometido, esse tecido aqui. Então, eu tô sem tecido. Eu vou deixar aqui guardado, que depois eu possa costurar em outro paninho aqui. Certo? Que Deus abençoe a todos. Então, e até mais. Não esqueça de deixar o joinha quando sair aí, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês.